Olá, seja muito bem-vindo, meu saravá você meu irmão, minha irmã, eu sou o pai Anderson Maciel, sacerdote do colégio e templo de Umbanda, Cavaleiros de Aruanda, e esse é o canal Umbanda que eu amo. No vídeo de hoje, um pouco sobre o orixá Oxumaré. Mas antes de iniciar, se inscreva no canal se ainda não for inscrito e ative o sininho das notificações. Assim, toda vez que um vídeo novo for lançado, você receberá um aviso e, dessa forma, não perderá nenhuma novidade do canal. Mais uma coisa, se você tem uma dúvida sobre qualquer assunto relacionado à religião de Umbanda e quer que eu responda aqui no canal, coloque nos comentários da seguinte forma. Hashtag Pai Anderson Responde E, em seguida, a sua dúvida. Em breve, eu estarei postando um vídeo com a sua resposta. Axé, conto com a sua participação. Então, vamos lá. Oxumaré ou Oxumaré? Quem é esse orixá? Divindade de Deus com a origem na cultura Nago e Orubá. Na Umbanda, Oxumaré é o orixá do arco-íris e é graças a ele que o mundo é colorido. Se não houvesse Oxumaré, o mundo seria preto e branco. Oxumaré divide o trono do amor juntamente com a mamãe Oxum. Oxumaré é o orixá que rege a sexualidade e o seu campo preferencial de atuação é o da renovação dos seres em todos os polos. Força que representa finalização de ciclo, dor de ciúmes e relacionamentos doentios. Pune os excessos e dilui vícios, seja ele qual for. Oxumaré é sincretizado com São Bartolomeu. Uma curiosidade é que existe uma imagem de Oxumaré que não é a africana e também não é a de São Bartolomeu do catolicismo. Essa imagem é mais conhecida por Oxumaré no santo. Oxumaré tem como símbolo uma cobra mordendo o próprio rabo. Nosso pai Oxumaré é uma divindade regida pelo planeta Vênus. Ele é cósmico, por isso ele é absorvedor. O orixá Oxumaré é homenageado em 24 de agosto e o seu dia da semana é o sábado. Agora eu vou citar algumas ervas de Oxumaré. Cipó cabeludo, graviola, losna, poejo e manjericão. Já as flores de Oxumaré são as flores do campo coloridas, hortência branca e jasmin. A cor de Oxumaré é o azul turquesa. A vela mais utilizada para Oxumaré é o azul turquesa ou o arco-íris de sete dias. A bebida é o vinho branco, coco verde aberto, água mineral ou com açúcar ou com mel. As pedras de Oxumaré são opalina, opala, turmalina melancia, quartzo azul, florita e cianita azul. A linha de trabalho desse grande orixá são os erês. O campo de força de Oxumaré são as cachoeiras, as corredeiras e quedas d'água. Saudamos nosso pai Oxumaré dizendo a Roboboi, que significa Senhor das Águas Supremas. Os filhos de Oxumaré, no positivo, são extraordinários, falantes, galantes, muito comunicativos e dedicados. Já no negativo, são apáticos, mórbidos, fechados e venenosos. Espero que eu tenha conseguido passar um pouco sobre esse grande orixá, que não é muito falado, mas muito amado pelos umbandistas. Saravá, meu pai Oxumaré! A Roboboi! Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, compartilhe nas suas redes sociais e faça um comentário. Me ajude a levar o conhecimento da Umbanda para um número cada vez maior de pessoas. Semana que vem, mais um vídeo no canal Umbanda que eu amo. Conto com a sua presença. Que Oxalá te abençoe e que Exu te guarde. Axé! Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like.